Ela acaba de voltar de uma turminha que incluiu a Portila de Ferro, a Coreia do Norte, o Vietnã, o Camboche, mas foi em Cuba, em Cuba que ela teve uma consagração estrondosa. Estamos hoje aqui com o Berenice de Todos os Santos, atriz conhecidíssima das nossas telenovelas, que anda fazendo o maior sucesso no mundo comunista. Me diz uma coisa, Berenice, como foi que se tornou uma atriz assim, internacional, através do grande sucesso da novela Nega Doida? É, realmente, Neide, realmente a Nega Doida foi um presentão pra mim, juro. Olha, eu não esperava um papel assim, de repente, tão rico, você tá me entendendo, Neide, um papel tão complexo, sabe? É verdade que nas Filipinas as crianças estão sendo batizadas com o nome da sua personagem. É, claro que é verdade, olha só, eu recebi isso aqui ontem, olha que amor, essa aqui é a Nega Doida Java, não é? E essa aqui, olha essa Nega Doida que amor, nasceu na Groenlândia. Puxa, como Berenice influencia o mundo, não é mesmo? Ah, influencia, você calcula que em Cuba, Neide, eu desfilei, né, de carro aberto, assim, com o Fidel. Inclusive, olha que ele me deu, coisa mais gentil que é um. Não, não, muito obrigada, eu só fico de espaço. Mas, segura, o charuto do Fidel. Mas, Berenice, me diz uma coisa, Berenice. Fala, amor. É verdade que muita gente enlouqueceu assistindo a Nega Doida? Olha, eu acho que é verdade, sim, em termos é verdade, porque a novela teve muito pique. Neide, a novela teve muito pique, foi uma coisa muito forte, exigiu demais de mim, sabe? Eu me dei realmente toda. E eu mesma estava quase ficando doida no meio das gravações. Parece que continua, não é mesmo? Toma-se, meus filhos, meus filhos doidos. Quer dizer, é verdade que na Albânia a Nega Doida quase foi proibida por causa do consumo capitalista apresentado na novela? Nem me fala isso, me magoa muito, isso é mentira. Isso é mentira, isso é calúnia, não é nada disso, viu, gente? Não é nada disso. Eu acho, sinceramente, sem falsa modéstia, que a Albânia deve isso às suas mudanças a mim. Graças a mim, hoje em dia, na Albânia, tem tênis, tem jeans, tem chiclete de bola, tem alta costura. Mas, Lili, eu não estou entendendo. Você não era contra tudo isso? É, né? Eu era. Quer dizer, eu sou. Eu sou contra, mas eu não sei o que será, Neide, que me dá. Não sei o que será, que será, que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é rebelia, que é feito, magoa feito. O que será de você, direitinho, senhoria, Neide? Boa tarde.